Vamos lá, deixa eu ordenar as coisas na minha cabeça. Gente, eu não tô nem acreditando que eu tô fazendo isso. Vocês já têm noção! Meu Deus, e agora o que mais? É, depois você vai cortando, né? Bora! Bora! A bola! Meu nome é Ana Lúcia, sou missionária da Comunidade Canção Nova, tenho 40 anos. O meu nome é Saad, eu tenho 36 anos, sou a esposa do Ricardo, a mãe do Vinícius e a mãe da Vanessa. Oi, meu nome é Juliana Moraes, tenho 37 anos e sou missionária da Comunidade Canção Nova. Oi, gente, eu sou a Ana Lídia, tenho 19 anos e talvez você já me conheça, afinal, tô aqui no meu canal e eu dou várias dicas de beleza, de maquiagem, de cabelo. Mas hoje eu vim dar uma dica de beleza, que é um segredo, um truque que talvez você nunca tenha ouvido falar. Então fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo é pra você. Eu encontrei um cosmético que eu preciso contar pra vocês. É o segredo da juventude. Nossa, quando eu olho as minhas fotos de quando eu cheguei na Comunidade Canção Nova, 17 anos atrás, eu digo, quê? Quem que é essa menina? Nossa, como Deus foi bom comigo, como o tempo tá cuidando de mim, viu? Melhor que tudo isso é ser de Deus. Gente, não existe alegria maior nesse mundo do que fazer a vontade de Deus, encontrar a vontade de Deus pra sua vida. Quando eu cheguei na Comunidade e senti esse chamado no coração, eu era muito jovem, eu não tinha muita noção, assim, do que era evangelizar, nem estar à frente de uma câmera falando de Deus, nada disso. Eu só queria servir a Deus, sabe? Eu queria que as pessoas conhecessem a alegria do Evangelho. Então eu fui com a cara e a coragem, a menina lá do interior, do estado do Rio de Janeiro, larguei tudo, deixei casa, família, trabalho, deixei os amigos e fui morar em Cachoeira Paulista, onde é a sede da Canção Nova. Quando a gente chega lá, vou falar a verdade. Deus trata a gente com um intensivão de amor, porque no dia a dia, lidar com as pessoas, com os irmãos de comunidade, eu fui morar numa casa com 100 pessoas, com rapazes, com moças, e até então só morávamos numa casa. Eu, minha mãe e minha irmã. Então, de repente, morar com aquele monte de gente mexeu demais com a minha afetividade e aquele sentimento de inferioridade que eu trazia comigo, a tristeza da minha história, as marcas da minha história. E eu preciso frisar isso. As marcas da sua história são belas e elas permanecem com você para sempre, porque elas passam de marca de derrota a marca de vitória, quando você encontra o Espírito Santo. E no dia a dia, lidando com um, com o outro, vendo o processo de cura interior que o outro também está vivendo, que você não está vivendo sozinho, isso vai resplandecendo na nossa face. É resplandecendo a face de Cristo. O olhar de Cristo, o sorriso de Cristo, o jeito de falar que Jesus tinha. O Espírito Santo vai esculpindo na gente e a gente vai realmente ficando com a nossa face resplandecente da glória de Deus. E aí, gente, não tem cosmético que faça isso. Você não está bem aqui dentro, sabe? Você não está bem no seu interior. Pode ter a base mais rica do mundo, pode ter o batom, a sombra. Não vai mostrar quem você é de verdade. É de dentro para fora. A beleza vem de dentro para fora. E quanto mais a gente se encontra com quem a gente é, mais a gente encontra Deus. Quero dizer a você qual é o segredo da minha juventude. Bom, o segredo é que, primeiramente, a vida me ensinou muita coisa. E dentre elas, que eu sou única. Que eu não preciso ser cópia de ninguém. Que eu não preciso desejar a vida de ninguém. Somente a minha vida. Deus me fez única com uma missão única. E quando eu descobri isso, minha vida mudou totalmente. Quando eu fui tocando na minha singularidade. Quando eu fui tocando que não existiria outra Juliana no mundo a não ser eu. Com a minha essência. Com os dons que Deus me deu. Com uma missão única. Quando eu descobri isso, minha vida deu uma guinada. E a partir daí, eu fui me encontrando com o meu dom. Eu sou musicista e hoje eu tenho a graça de servir a Deus através da música. Sou tecladista. Sou regente de um coral na Canção Nova. Sou flautista. E a música sempre me encheu muito de vida. Mas poder dar a minha música para um povo que toca na grandeza de Deus. Que toca no amor de Deus. Isso trouxe um sentido totalmente novo. E aí o mais legal é que o tempo está passando. Eu estou com 37 anos recentemente. E eu me sinto mais jovem. Eu me sinto mais cheia de vida. Eu me sinto mais feliz. Eu não tenho dinheiro para comprar creme não, gente. Não tenho. Mesmo porque nós missionários, nós vivemos da providência. Deus nos dá aquilo que é o necessário. E quando eu olho as minhas fotos antigamente. Com o cabelo que eu não aceitava. Que eu alisava. Com uma cara que não era minha. Não me aceitava. Eu não me amava. Eu não aceitava a minha altura. Eu tenho 1,80m. Então eu me sentia um ser estranho. Não aceitava o meu corpo. E quando eu vivi esse processo de me amar. De tocar na minha particularidade. Eu comecei a amar a minha altura. Comecei a amar o meu corpo. Comecei a amar o meu cabelo. E a Ana Lídia me ajudou muito a amar o meu cabelo. Aprender a fazer penteado. A me curtir. Sabe? Então é muito bom. É muito bom você olhar no espelho. E se sentir bem. E ver que você está fazendo a sua vida valer a pena. Não tem. Não tem creme melhor que esse. Você olhar pra sua vida e falar. Cara, a minha vida tá valendo a pena. Entende? Eu tô fazendo sentido na vida de alguém. Eu tô fazendo a diferença na vida de alguém. Eu tô marcando a vida de alguém. Porque a minha vida não é pra mim. A minha vida é pro outro. Se eu vivo uma vida pra mim. Eu posso usar o creme que for. Eu posso usar a maquiagem que for. Mas se eu vivo no mundo como se só eu estivesse no mundo. Olhando só pra mim. Pra minha vontade. Pro meu. E não sou capaz de olhar pra quem tá do meu lado. E tá precisando de um sorriso meu. De um abraço meu. De uma palavra amiga minha. Qual é a razão de viver? E na Canção Nova nós temos o nosso pai fundador. Monsenhor Jonas Abib. Que nos ensina que o maior dos presentes que você pode dar pra alguém. É o seu sorriso. Muitas vezes o seu sorriso pode curar um coração. Que tá triste. Que tá abatido. E eu não me canso de sorrir. O meu sorriso também é o meu creme. É a minha fonte da juventude. É esse o segredo meu gente. Ame a Deus. Ame a vida. E tenha consciência que você é o único. E você não está nesse mundo por acaso. Quando você descobrir que Deus te trouxe aqui para um propósito único. E você trilhar esse caminho desse propósito único. Você só vai curtir de fato a sua juventude. Que é muito mais do que isso aqui. É a sua alma. Se o seu interior é jovem. O tempo vai passar pra você. E a alegria nunca vai faltar. Sua beleza sempre vai ser resplandecente. Quando eu era mais jovem. Eu sempre estava no meio de desfiles. Fazia fotos pra revistas. E eu não me achava bonita. Eu não gostava. Eu não estava de bem com a minha imagem. Só pude descobrir isso. Depois que eu descobri o amor de Jesus por mim. Aí sim. Eu estava talvez fora dos padrões do mundo. Porque eu já não me vestia daquela maneira mais. Mas eu estava dentro do padrão de Cristo. E foi aí que eu me redescobri. Foi aí que eu renasci. Eu vi que eu não precisava de muita coisa. Pra me sentir bonita. Pra gostar de mim verdadeiramente. E eu me aceito. Me entendo. Gosto de mim do jeito que eu sou. Mesmo com as minhas limitações. Com as minhas imperfeições. E as vezes coisas que eu detestava no meu rosto. No meu corpo. Não gostava em mim. Do meu jeito. Depois que eu descobri que Jesus tinha um plano pra mim. De ser única. De ser a filha amada dele. Até nessas imperfeições hoje eu me encontro. E eu me acho linda. Assim. Do jeito que eu sou. A minha história era uma história em que tinha tudo. Tudo pra dar errado. Mas a minha história deu certo. Eu gosto de dizer que na minha história. Onde abundou o pecado. Super abundou a graça. A minha família é o que eu tenho de mais precioso na minha vida. São minhas joias. Vale a pena ser família. Mesmo quando tudo e todos. Estiverem dizendo no seu coração. Que não vale a pena. Que não vai dar certo. Invista na família. Não desista da sua família. Vale a pena ser família. Vocês sabem que aqui no canal eu dou várias dicas. Mas eu também estou sempre falando de autoestima. Do quanto é importante você olhar pra dentro de você. E entender que a sua beleza não está somente aqui fora. Mas que ela primeiro começa aqui dentro. E as coisas que a gente faz aqui fora. Tem que ser um reflexo de uma pergunta que a gente faz dentro da gente. Que é. Por que eu estou fazendo isso? Aonde eu quero chegar? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu objetivo de vida? Então tudo que eu tento fazer aqui fora. Eu primeiro olho pra dentro de mim. E eu sei que muitas de vocês que me acompanham. Não chegam aqui no canal procurando uma dica de beleza. Ou o contrário. Chegam aqui no canal procurando uma dica de algo mais interior. Mas o que eu quero sempre mostrar pra vocês. É que por mais que você venha aqui procurando só uma dica de cabelo. Só uma dica de beleza. É muito mais que isso. Sabe? Às vezes eu nem falo de outros assuntos. Às vezes eu só simplesmente chego e dou uma dica de beleza. Mas eu quero muito, muito, muito que vocês entendam. Que isso pra mim, que é a dica do cabelo, a dica da maquiagem, não faria sentido nenhum se não tivesse algo muito mais bonito aqui dentro de mim, sabe? E quando eu descobri que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, tudo aqui fora mudou. O mundo aqui fora, ele é muito rápido. E às vezes acontecem muitas coisas ao seu redor e você não entende. Às vezes você acha que você tem que usar alguma coisa no seu cabelo, colocar alguma coisa no seu rosto. Porque isso vai te fazer feliz. Mas quanto mais você faz isso, mais você entende que a felicidade não tá pautada nessas coisas. Então assim que acabar esse vídeo, você possa olhar pra você. Se possível, pega um papel e começa a anotar. Fala sobre você nessa folha, sabe? Começa a dizer quem você é, onde você quer chegar, por que você faz as coisas que você faz. E começa a refletir sobre isso. E peça que o Espírito Santo de Deus vá te mostrando o que você tem que fazer. E vá te mostrando também a sua beleza, sabe? Que você entenda hoje, de uma vez por todas, que você é única, que você é preciosa, que não existe ninguém igual a você. E eu acho que isso que mudou a minha vida. Quando eu parei pra pensar que não tinha ninguém que era igual a mim, que eu era única com o meu cabelo, com o meu corpo, com o meu jeito. A minha vida mudou, sabe? Isso é algo que com um creme, com um produto de beleza, você não vai entender. Porque isso vai te fazer ser igual a todo mundo. Então antes de usar todos esses cosméticos, entenda que tem algo dentro de você que te faz única, que te faz especial, que te faz ser quem você é. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos, tchau!